Música Olá meninas O tempo passa, não passa No seu coração, em meio que me abraça Do amor nenhuma atenção Aplausos 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 E um gato mexinho Tem que haver na saída Vou a encontrar Por aqui Talvez eu encontre alguém gentil Que apareça o céu que esteja no lado Várias o problema desaparecerão E os meus tiram embora Tem vezes que chorar Parece a única coisa fazer Mas nunca existe a mina Onde seu sonho se tornarão realidade Se eu for assim cortar sua cabeça Mas isso é muito radical Se as pessoas se enganam Ou não creem em você A alma só não sobe divertida Se cortar sua cabeça Nem de ser firme e determinar Então a dor é reinar, a dor é reinar 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 A dor é reinar